Música Ô João, você é vegano, cara. Vegano. Veja bem. Vergano. Não, você é vegano. Mas não é problema nenhum. Muito pelo contrário. Nos anos 80, se a gente pensasse nisso, a gente falasse assim, mas o que é isso? Hoje em dia, eu olho pra você e falo, você é vegano? Eu falo, tem tudo a ver. Hoje em dia, eu posso afirmar, sim, que eu aderi realmente à prática do veganismo. Música Eu vivo à base de hummus. Não aquele hummus de minhoca, não comer minhoca. Não, tô ligado. Grão de bico, né? Grão de bico. Grão de bico com tahine. É, muito bom. Tahine de quê? É, é, é. Hummus, eu vivo à base também de guacamole. Sim. Sabe? E eu faço uns patês de tofu classe A com alho, cebola. Só. Né? Pode crer. É. E eu vivo à base disso, cara. E os cafés da manhã com café, só com chá. Quando eu fui no panelaço... Thunderbird, cara. Ah, velho. Que demais, hein, cara? Você me deu uns presentes. O que que eu dei pra você ter presente? Bacon vegano. Ah, é bacon vegano de soja. É, é. O que que é? São tostines de bacon feito com fumaça em pó, né? Que dá o saborzinho. Eu tô louco, cara. É bom demais isso aí, cara. Você tá se sentindo melhor? Cara, é assim, apesar de ser obeso ainda, cara, quando eu faço os meus exames que eu faço regularmente, que eu tô com 54 anos, é assim, o meu colesterol é zerado. Falou? É, falou. Pra tirar pressão é 12 por 8. Sério? É. Que louco. Nem que ele come muito churrasco, muito bacon, essas coisas assim, vai te tirar pressão. Pressão lá em cima é 13 por... Glicérides. É, né? Tudo fodido, cara. Sim. E pelo fato de fazer quase 14 anos que eu não como carne, é incrível, cara. Muito louco. Isso aí, cara. Muito louco. É. O meu coração criticamente era inchado, né? Ele diminuiu de tamanho. Pode crer. Então, de ataque cardíaco eu não morro. Que demais, velho. Muito louco. Me leva junto? Ué, cara. Fácil. Só querer. No... No caixão não cabe dois. Não cabe. Fácil. 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 Porque foda-se, tá ligado? Foi no verão MTV que você chegou mais perto? Não, acho que foi. Eu até esqueço, mas a primeira vez que eu participei da MTV mesmo foi no MTV Sports com Márcio Garcia. Você tá brincando? É, eu fui lutar sumô lá em Marília. Que louco. Com o campeão de sumô. Um japonês gordão também de sofá. Assim, um quadrado. Eu coloquei aquele tagocha assim. Sim. E fui lutar sumô com o japonês. O japonês me deu um peteleco assim. Eu fui parar lá na esquina, cara. Muito foda-se. Eu tinha esquecido disso, cara. Lembrei esses dias. Foi a primeira vez que eu participei numa parada na MTV. Foi isso aí, cara. E daí os caras falaram assim. Ah, eu acho que dá pra trazer o cara pra cá. É. Tudo que eu fiz lá, eu falei engraçado, cara. Sabe? Umas comédias. Você se divertiu lá. Sempre me diverti, cara. É, né? Sempre. Tinha uns programas muito loucos. Tinha, né? A gente ia dar feliz e não sabia, cara. É, não é? É. Garganta e torcicola. Ah, merda, garganta. Puta, mãe, mó doideira, cara. Gordo, a Gogo. Tudo surreal. Você lembra dos programas? Lembro. Quase. Primeiro foi aquele Na Praia, que era o Suor MTV. Isso, isso. Teve duas edições. Foi hilário. Depois foi o Gordo Pop Show. Gordo Pop Show. Gordo Pop Show que eu ficava no sofá jogando fruta e xingando todo mundo. Isso, isso. Opa, senhoras. Tudo bem? Vamos dar uma limpadinha nesse óculos, que tá tudo sugo. Tá embaçado. Tá embaçado. Tá embaçado. Tá embaçado. Puta, esse cinema já é muito forgado, cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Você tá no careca aqui? Você tá no careca. Já sentou no duro. Agora você tá no careca. Agora. Ali começou umas entrevistas. Depois veio o Garganta e o Tocicolo. Que também foi um tempo legal também. Que também teve umas entrevistas. Teve o Ratinho. Teve o Jerry Only do Misty. Até o Mike Ramone jogou no Garganta e o Tocicolo, cara. Pode crer. Depois caiu esse e foi o Gordo On Ice. Gordo On Ice. Que era no iglu. Que o máximo desse aí foi quando os dos irmãos entrou lá e falou que não gostava de Ramones. Lembro perfeitamente. Descobre o Fábio daqui. Sabe se você tava aí? Falou? Você me deixou invocado com essa escola de Ramones, mano. Falou, mano? Você me deixou invocado com essa escola de Tanajura. Tchau, tchau. Sai. Por favor. Pode ir embora do meu grupo. É. Fala daqui. Aí tem o time Piripaque. Quase morri. Sim. Aí caiu. Aí quando voltou... Isso em que ano foi? Você lembra? Foi em 2000. Que eu fui te buscar, mano? É, foi em janeiro. Eu fui te buscar no hospital. Então, é. Eu lembro isso aí. Aí quando foi... Depois que teve isso aí voltou já no Gordo. Gorda Gogô. Gorda Gogô. Ah, que peninha, cara! Que bonitinha, hein? Quem diria, hein? Mas quem diria? Vocês gravaram isso aí? Fala de novo que peninha. Fala de novo aí. Ah, que peninha. Que bonitinho, hein? O velho Gordinho falando. João Francisco, por favor. Tem crianças assistindo você. Nossa senhora. Pera aí, calma. Eu vou orar com você, João. Fizeram o Bozo aí. Lembra que você é amigo do Bozo. Aí o Gorda Gogô num espacinho menor assim. Várias entrevistas muito loucas. O negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. Virou um Gorda Gogô gigante. Tipo horário nobre. Tinha plateia, né? Plateia com banda. Só banda louca tocando. Só, só. Aí o horário nobre com sei lá. Tocou de Charge, tocou Resilus. Tocou GBH. É, é. As bandas gringas vinha punk assim. Eu colocava tudo pra tocar no horário nobre. A única MTV do mundo. Sim. Que tocava as bandas punk assim, cara. Era mó bagulho bizarro, cara. Não tinha como não se divertir. É, é. Porque vai tocar aqui uma das minhas bandas favoritas, cara. Quando eu quero este Coyote. 10 mil pesos. Por todos. Não. Fica pra cada um. 20 Coyote ladrão. Ai que rodera, ué. Brujeriaaaaaa. E... Altas bandas rolou assim, cara. Saca meu. Banda grande brasileira. E tudo banda que eu gostava. Sim. Não rolava banda que eu não gostava não. Saquei. A única banda que rolou lá que eu fiquei meio assim foi o KLB. Não lembro do Caí do Pé. A gente até lembrou disso hoje mais cedo. Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento. Sei que existe outro em seu pensamento. Os caras tudo meio... Pô, que bosta, cara. Aí beleza. Aí caiu... Esse aí e começou o Gordo Visita. Gordo Visita. Lembro disso. Grande sucesso também. Como é que é fazer 100 anos? Eu... Eu também não sei. Eu nunca fiz 100 anos. Talvez nem eu. Estou fazendo agora. Depois do Gordo Visita também aí começou ao... Eu... Foi a época que chegou e... Quando surgiu o Nokia que filmava. Não tinha telefone que filmava. Aí eu tive excelente ideia de... Vamos fazer um programa só de celular. Só. Eu fui viajar para o mundo inteiro com o celular, cara. Eu e uma diretora... Eu lembro disso. Era o Gordo Viaja. Eu lembro disso. É. Fui para Austrália. Fui para Machu Picchu. Fui para... Fui para o inferno, cara. Sensacional. Fui gravando tudo com o celular. Foi eu e a diretora do Capaoli, cara. Aí começou a vir a época dos... Politicamente Incorreto. Com influência... Não, e aí teve... Que a minha esposa teve o Gordo Bolognese. Gordo Bolognese. Gordo Bolognese. Olá, meus amigos de casa. Estamos começando mais um Gordo Bolognese. Que ela... Que deu... Que ela cozinhando nojeira e entrevistando as pessoas. Aí entrevistei o Joãozinho Trinta. Zé do Cachão. Chorão. Ana Rickman. Não lembro mais um monte de gente, cara. Ficou a minha esposa grávida. Pode crer. É. Nesses meio tempo teve Gordo... Família MTV. Isso. E um monte de coisa, cara. Os super-heróis lá. Os VJs. É. VJs em ação. VJs em ação. É, ao vivo. Falando um monte de bosta, cara. Brigando com a Sicarelli. Sensacional. Depois disso aí, já nos 2000, teve os Politicamente Incorreto, cara. Que era... Veio o Gordo Freak Show. Gordo Freak Show. Que era um sucesso extremo, mas é um programa super extremo. Que se tivesse hoje em dia, assim, o Ministério Público me prender, cara. Saca? Porque era muito extremo, cara. E para apresentar esta merda, ele, João Gordo. Aproveita que é o último! Olhava na televisão e falava assim, seu filho da puta, não gostou. Desliga essa merda, seu filho da puta, não sei o quê. E tinha tortura. E as bandas tocando também, tá ligado? Um monte de banda gringa. Tocou Toy Dolls. Tocou Vitamin X. Tocou sei lá mais o quê. Um monte de banda gringa tocando, cara. Foda-se. Tô sem palavras. Tô emocionado. Com vocês. Na tumba de vocês. DOIDOOOOOO! É o Lumbra. Let's go, kid! O Lumbra, o Lumbra para o Lumbra e a M3. E mó doideira os frikos, os arame pendurados. Pendurado. Nego sendo açoitado, nego cuspindo o sangue pelo olho. O drobão, caralho! Todo seu, vai vai. Cuecão, põe a bola da cadeira elástica, a marca de tapa na cara. Vai 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 vai! Vai, vai, machuca, 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 esse cara é um pederasta, ele falou que pode correr o cu da tia, é isso que você falou? Oi, caralho! Tá com raiva do quê? Tô com raiva não, caralho! Vai surturar a porra! Surturar a porra! Tudo baseado nos programas japonês que tinha na época, né? Sim, sim, radicais também. É, depois desse aí que era o maior sucesso, lógico que a Cris Lambo tirou o bagulho do ar. Aí veio o Ortega, que era meu parceiro da época, entrou aquele fundão MTV, que era um outro programa politicamente incorreto também, que era os alunos burros. Que era uma tortura também, de meleca, de bate em alunos. Eu tenho Ortega outro dia. É, eu tenho também. Seu burro, seu imbecil, cala a boca, você idiota! Aí só os alunos dando uma de burro e nós tudo torturando os moleque e tal. Não durou muito também, cara. Durou um ano também. E o último programa que eu fiz era o que chamava Gordo Shop, velho. Ali, cara. Cara, mas ó, boa sorte ao Ronaldinho e sua bunda, né? Que maravilha. Metzão! Metzão! Palmeiras carrega pressão para o clássico! Que era eu sozinho. Depois que o Adnê entrou na TV, virou a TV Adnê, né? Então, todo mundo voltado para o cara e a gente que era cara da MTV. Ficou tudo em segundo plano e virou a época dos programas de 15 minutos, né? Ah, é verdade. Tinha o 15 minutos. É... É verdade. Aliás, esse programa, o 15 minutos, se chama 15 minutos porque ele tem 15 minutos de duração. É uma ideia realmente genial, fantástica, muita criatividade. Aí esse meu programa era 15 minutos ao vivo, cara. Era antes da Mary Moon, sabe? E assim, 6 da tarde e eu falando um monte de groselha pelo cotovelo, assim, cara. Tipo... Free... Free style, assim, cara. Aí eu que fazia. Free style. Falando mal de todo mundo. Falando mal do NX0. Falando mal do... Banda Emo. Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar. Tenho certeza numa bem melhor. Aí chegou um dia lá, a Cris Lobo, assim, ai... Seu programa foi e acabou. 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 E daí pintou Record. Cara, então, a Record pintou por quê? Porque o Geninho, que era meu diretor, a gente tava com um projeto de fazer um programa que era assim, eu era psicanalista. Falou? E vinha lá o artista lá, deitava lá no meu divã e... Sabe, cara? É, eu ficava lá. Psicou gordo? É, mais ou menos isso aí, cara. Aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, puta gordo, eu vou embora pra Record, cara. O Mion vai pra Record, eu vou com ele, cara. Pô, Geninho, você vai embora deixar eu aqui nessa bosta, caralho? Só. Fudido aqui, tá puxando meu tapete. É, acabou. Falou, fudeu. Fudeu, cara. Eu vou ficar aqui, tá acabando isso aqui, cara. Aí um dia ele chegou comigo, puta gordo. Eu falei com o Mion, ele falou que tá pra gente contratar, cara. Leva show. Eu na Record, satanás na Record, meu irmão. Um bagulho de crente ridículo, eu não vou lá, cara. Foda. Foda, meu, ele vai montar um programa louco aí que vai ser melhor que o CQC, melhor que o da Bandeirantes lá, o Pânico. Vai ser foda, cara. É. Ó, quanto você ganha? Ganhou tanto, então você vai ganhar o triplo. Aí ele falou, opa, né, opa. Falei, puta, mas Record é foda, meu irmão. Mas você tinha que frequentar o culto VIP? Não, não. Esse aí é o Mion que frequentava lá pra Xavecar, cara. O culto VIP. Cara, aí eu tive uma reunião com o Mion, ele me convenceu por A mais B que ia ser foda, que ia ser muito legal. Mas aí eu acendei contrato, cara. Falei, foda-se, quer saber uma coisa? Foda-se, cara. Aí eu nem falei nada pra MTV. Quando eles me chamaram pra renovar o contrato, eu falei, ó, tarde demais, já era. Foi. Foi. Aí caiu um piano lá na redação da MTV, lá. Aí eu entrei na Record, cara. Eu lembro de uns quadros que eram meio assustadores. Então... Eu lembro de ver a equipe sendo legendários, assim. E você, tipo assim, ó... A hora que eu vi que eu tava lá e que era uma bosta, já era tarde, cara. Eu já tinha assinado por quatro anos, cara. Pode crer. Quatro anos. Porque no começo, assim, a intenção do Mion até que era boa. Mas você tá ali num mundo de pastor, cara, tá ligado? Difícil, né? Eu fiz várias matérias legais, cara, só que foram todas censuradas, cara. Pode crer. Esse ano, o Legendários proporcionou alguns dos duetos mais inesperados da história. Olha, quase todo convidado que veio aqui no programa cantou com o João Gordo. A gente viu o João Gordo cantando com o Lô Santana, Tiaguinho, Dudu Nobre, Cláudia Leite, Vete Sangalo. Coisas inimaginados. Até menudo o João Gordo cantou, gente. E começou a virar, tipo, Sabadão Sertanejo Picante, o bagulho. Saquei. Cara, porque quem tá ali assistindo recordas da meia-noite de sábado, não quer pensar. Quer ver Sabadão Sertanejo Picante, cara. Sabe as brincadeirinhas? Foram quatro anos. Foram quatro anos de contrato, Gordo. Quatro anos. Quatro anos. Mas teve um lado positivo. Então, eu fiquei acho que uns dois, três anos assim, ó. Eu lembro. Assim. Cortava pra mim e tava assim, ó. Sabe? Aí... Eu lembro. Aí depois passou o tempo, aí eu tava lá os... 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 Foram pra lá também, tiveram que mudar de nome. Mas tem que ser 0 a 5. Qualquer número. Tem 6. Pensou? Tem 6. Qual o número? Quatro. Quatro? Quatro. Número quatro. Número quatro. Dez. 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 Eu fui jurado ídolos kids, cara. Ídolos kids? Eu fui jurado ídolos kids e eu fui tipo tio bonzinho, tá ligado? Você foi o cara legal? Foi o cara legal. Pode crer. Eu queria ser o Satanás, mas não deixaram. Beleza? Ô, João Gordo. Sabia que o meu pai é gordo igual a você? É, mas não é gordo que nem eu não. Ele é gordo que nem eu. Eu quero tchú! Eu quero tchá! E eu tive que aguentar lá umas crianças balinando ali, tipo um... Sei, tô ligado. Eu tô cantando música. E... E... Puta que pariu. Mas eu dei bons conselhos, foi um cara legal. Aí acabou o contrato da Record e acabou. Não acabou, porque daí você se reinventou, daí você abre um padelaço, você tá no YouTube, é um puta sucesso. Cara, e hoje eu preparei um rango especial pra você, mano. Tá? Você vai comer um peixe de tofu. E você tá fazendo o eletro gordo no canal Brasil, não é isso? É verdade. Dirigido por? André Barsinski. Você não é aquele vesgo da internet? Ah, é. A parte boa é que você tem voz pra falar. O problema é que tem gente que sai falando e não tem a menor ideia que tá dizendo. Ou seja... Ou seja, você tá muito bem acompanhado, cara. Sim, o André, cara, ele sempre foi um fã do Ratos, meu amigo lá do Rio de Janeiro, das antigas, no show do Ratos e tal, e lá atrás, cara, quando ele lançou aquele livro Barulho, ele morou nos Estados Unidos numa época, ele trouxe pra cá o Diario Biafra, em 92, daquele eco... Pode ir cá, tô ligado. É, né? Ele falou, meu, um dia eu vou escrever um livro com você e vou dirigir um programa com você. Trinta anos depois ele fez isso. Ele escreveu meu livro e dirige meu programa no canal Brasil. O meu livro chama Viva la Vida Tosca. Viva la Vida Tosca! É a minha biografia, que tem tudo, mas não tem quase tudo. Sim. Tem quase tudo, mas não tem tudo. É, entendi. É, mas tem tudo. Eu sei bem como é que é. É. E o programa é legal, porque o programa é um programa também, tem uns 12, tem menos que o lá, o programa lá do Adnet, tem 12 minutos. Sim. A hora que você fica chato, acaba, né? As pessoas reclamam que nem é pouco, mas é legal, porque você passa numa oficina de eletrodomésticos, que eu tô ali, e sempre chega alguém interessante pra conversar comigo, cara. Pode querer. E assim, eu dou preferência pra pessoas antigas. Saquei. Saca? Pra gente dos anos 70, tá ligado? Gente antiga, assim, que geralmente que eu conheço, assim, que dá um caldo de conversa, sempre trazendo algum eletrodoméstico antigo pra me consertar, cara. Só. Né? E já tá indo pra quarta temporada. E tem o Central Panelaço? A Central Panelaço é a minha loja. Isso. É o braço físico do programa Panelaço, então é um programa de sucesso aí da internet e tal, mas é, logo eu consigo um patrocinador. E onde fica o Central Panelaço? Central fica no Bixiga, na, considera o Carrão 451, tá ligado? É uma mistura de loja com restaurante. Perto do Carbono 14. É, perto do Carbono 14, cara. Não já vai pensar que ia ter um negócio ali. Muito da volta, gordo. E a gente sempre se encontra. É verdade. Coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Puto agildo, mano. Coisa horrorosa. Eu levei na hora de você, porque a gente sempre se encontra. A gente sempre faz o carro horrorosa. Coisa horrorosa. Brunha. Deis catetos andas somas. Eins quadradas. Ipoten usan. Eins un. Raios que o parto. Não consigo me levar desse teu nome de jeito nenhum alemão. É verdade. É verdade. É verdade. Puto agildo Ribeiro. Fiquei chocado, cara. Pois é. Gostei muito dele, cara. Fiquei muito triste, cara. Eu adorava ele imitando o Glodovil. Pode o negócio desse. Só eu, regalado. Você lembra? Pode. Mas o meu preferido sabe qual é? Qual? Coisa horrorosa. Coisa horrorosa. É. É um professor de mitologia. Isso. Alguma paralítica. Cala oca. Alguma paralítica. Isso. É a Bruna. Cadê a Bruna? Se um dia fosse exilado, eu levava comigo, sabe quem? A Bruna Lombardi e ia filosofar a Bruna a vida toda. Vocês já viram alguma vez a Bruna filosofada? Fala com essa campanha, miserável! Que Bruna, muito delícia. Maravilhosa. É a Bruna. É a Bruna. A Bruna. Obrigado.